Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Mais um vídeo aí com uma maquiagem super fácil pra você aprender Tô com uma amiguinha aqui no braço Ai, caiu Esse puto não quer ficar no meu ombro Um papelzinho de festa junina, qualquer blusinha quadriculada Um batomzinho pêssego já dá pra você fazer essa maquiagem O restante foi todo feito com lápis preto E delineador, né? Então é tudo que a gente tem em casa, ok? Então é uma fantasia aí de última hora super fácil de fazer E bonitinha também pra sair no Halloween super fofa Já deixa o seu joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui E se você quiser aprender, continua assistindo esse vídeo Vamos pra nossa maquiagem A base de 1,99 Pra deixar a pele uniforme E já um pouquinho esbranquiçada Não é uma base que dê pra você sair Então, às vezes, quando a gente tiver essas coisinhas assim baratinhas Ó, elas tão tendo uma finalidade, tá vendo? Ó, já ficou com o rostinho meio... Agora eu vou passar um tantinho, mais um tantinho de nada mesmo Do branquinho Eu peguei um batom que já é um tom assim de pêssego Depois eu ainda vou passar por cima dele A sombra Uma sombra que eu tenho da Catarina Rio Que é abóbora florescente Ó, o narizinho Ele é Um triângulo E aqui do ladinho, na bochechinha Tem duas bolinhas, né? Fazendo aqui uma bochechinha mesmo E o mesmo batom Vai também na boquinha Como ele é um batom muito cremosinho Ó, eu vou pegar agora um pouquinho daquela sombra Abóbora Abóbora gritante Ó, eu tô usando um pincel de sombra E eu estou usando uma sombra em pó Né? Por cima do batom cremoso que eu passei Então ela matificou esse batom cremoso, né? E deu esse tom mais abóbora mesmo Agora com o lápis preto Eu vou fazer O meu sorriso Ó, é bolinha embaixo Ó, tá vendo? Ó, o tracinho Cortando a boquinha Bolinha embaixo Bolinha em cima Aí depois que eu fiz o contorno Do meu focinho, ó Do meu narizinho Eu vou fazer a mesma coisa, ó Vários cortes Né? Como se fosse um retalho Uma costura Ó, que bonitinho Bem, agora eu vou fazer a maquiagem dos olhos Ó, eu vou fazer um contorno Fazer a mesma coisa no outro olho Com o lápis Como a minha pele já não é assim mais tão jovem Incomoda muito fazer essa parte de baixo Por quê? Porque a pele enruga, né? Então eu vou Depois que eu fiz esses traços Ó, que eu acho que ele não tá assim tão forte Quanto ele deveria estar Eu vou fazer com o delineador Esse mesmo traço Que eu fiz com o lápis Ó, tá vendo? Já ficou mais forte Aquele tracinho assim Pra baixo escorrendo, né? E agora só pra dar o acabamento Nessas bolinhas aqui da bochecha Tem um esbranquiçadozinho Né? Como se fosse o brilhinho, né? E no nariz também tem um pontinho branco Então eu vou pegar de novo A maquiagem da Faber-Castell Ó, com um pincelzinho Ó, viu? Super fácil de fazer Muito fácil mesmo A gente não precisa de muita coisa E pra finalizar, né? Eu só tenho essa camisa aqui Se você tiver uma coralzinha Ou então roxinha, né? Combina mais ainda com Halloween A minha é quadripulada de rosa e roxinho Peguei um chapéuzinho de festa junina, ó Ó Daqueles com a bordinha toda arrebentada mesmo Entendeu? Porque é um espantalho, né? Pra poder complementar Também é uma fantasia assim Super de última hora Que dá pra você fazer brincando, né? É uma maquiagem super fácil E ainda fica bonitinha também É uma maquiagem de Halloween Que fica uma gracinha Eu achei ela muito fofinha Bem, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo Se você gostou Se inscreve aí no canal Pra acompanhar o restante aí do Vendo E todos os vídeos que vão vir pela frente Tá bom? Um super beijo Tchau!